Olá, bom dia! Nós estamos aqui no Salmo 119 e hoje vamos ler o versículo 17. Acompanhe comigo essa leitura. Faz bem o teu servo, para que viva e observa a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou perengrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opóbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Quando os príncipes se caluniavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Olha só, o testemunho de Deus são os conselheiros. Então, meu querido, às vezes você busca conselho de um amigo e de outro. Você procura ouvir tantas pessoas em determinar a sua vida, em que direção você deve caminhar, qual a direção você deve ir. E os mandamentos de Deus, a palavra de Deus é o nosso conselheiro. Se você consultar a Bíblia Sagrada todos os dias, você vai ter os conselhos para a sua vida. Você vai ter o melhor conselho para o seu dia, porque Deus, ele é o mesmo de ontem e o de hoje, e ele será também o de amanhã. Então, se você quer conselhos, busque em Deus, porque Deus, nele não há sombra de variação. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais um versículo do Salmo 119. Um abraço a você!